Vamos falar agora também com relação à habitação. Aliás, técnicos do Governo do Estado de São Paulo vieram à Franca para analisar uma área indicada para a construção de moradias populares. O prefeito Alexandre Ferreira é quem fala sobre esse assunto. Vamos ver. Tivemos a grata satisfação de receber uma visita do técnico do CDHU, da Secretaria de Habitação. Nós oferecemos um terreno da Prefeitura para que a gente pudesse construir unidades habitacionais. E eles vieram aqui, acharam o terreno muito bom, vão fazer o laudo indicando que o terreno pode ser utilizado, que está certo, que está bom e o CDHU deve fazer o projeto e a gente vai lançar a construção. Eu não sei ainda se 300 ou 400 unidades, quantas serão. Mas unidades habitacionais no programa Nossa Casa do Estado de São Paulo, através do governador Rodrigo Garcia, com a Habitação Social.